Bom, telespectadores, ao meu lado Edson Pedroso e Silva Júnior, que é o diretor do Helicidade. O Helicidade hoje é o helicentro mais bem localizado na cidade de São Paulo. Tem uma tradição já de quantos anos? Nós já estamos há 12 anos no mercado, desde o início de 2012. A gente atua no mercado de heliportos, recentemente a gente foi homologado como heliporto. E temos os mais diversos serviços, angaragem, venda de aeronaves, manutenção, toda a infraestrutura para o usuário e o proprietário das aeronaves. Estamos super bem localizados, ali no Jaguaré, ao lado da Marginal Pinheiros, bem próximo ao Parque Vila Lobos. O Edson estava me contando que o espaço aqui do Helicidade, na Alabasse, vocês trouxeram várias aeronaves que vocês também estão oferecendo no mercado. E essas aeronaves têm todo o suporte, o pós-venda, o acompanhamento. Porque hoje o cliente, o que ele quer? Ele quer ter um parceiro que possa dar para ele uma continuidade de voar com segurança. Exatamente. Esse ano a gente está participando num formato diferente, como vocês podem ver. Nós trouxemos algumas aeronaves usadas para venda. O mercado está bastante aquecido com relação às aeronaves usadas, então a gente tem bastante disponibilidade. E esse ano nós estamos participando nesse formato. Então tem toda a equipe de vendas aqui. Além das aeronaves, eu montei uma estrutura onde eu tenho agentes financeiros, eu tenho corretores de seguros, eu tenho oficina de manutenção que possa fazer uma pré-compra. Na realidade, só não dá para o proprietário sair voando daqui, tem que esperar a feira acabar. Mas para fazer um bom negócio, o local está totalmente preparado para isso. Entra no site, saiba mais informações. Obrigado, Edson. Obrigado, Otávio. Prazer em estar com vocês.